Helena Chagas e a bolha de Bolsonaro A jornalista Helena Chagas, em artigo no site Os Divergentes, parece partilhar da percepção que muitos observadores da cena política estamos tendo, a de que Jair Bolsonaro vai se tornando, cada vez mais, prisioneiro de sua própria bolha político-ideológica. Acrescento ao que ela diz, e muito bem, apenas um detalhe para que o leitor considere, e é algo que venho repetindo ao avaliar as pesquisas de popularidade, também no apelo público esta bolha está tanto se estreitando quanto se solidificando, perdendo a capacidade de ser permeável, absorver e crescer. Bolsonaro se isola num governo com a cara dele e Helena Chagas, Os Divergentes, prestes a completar seis meses, o governo Jair Bolsonaro está ficando a cada dia mais com a cara de Jair Bolsonaro. Bolsonaro. Não tem mais o perfil que parecia ter emergido das urnas de um governo dividido em núcleos igualmente poderosos, militar, político, econômico e familiar ideológico, lutando pelo poder. Muito antes do que se pensava, um desses grupos venceu, e agora os demais ou se subordinam ou são postos para correr. Bolsonaro não deixou margem à dúvida sobre quem manda com as últimas demissões de generais em seu governo. Santos Cruz, Secretaria de Governo, Floriano Peixoto, rebaixado da Secretaria-Geral para a Presidência dos Correios, Joariz Cunha, ex-Correios, e Franklin Berg Ribeiro, Funai. Além de afastar qualquer resquício de suspeita sobre uma eventual tutela militar, o presidente mostra que a verdadeira essência do governo está representada pelo núcleo familiar ideológico. Entre os critérios que nortearam o afastamento de Santos Cruz, e certamente o de Floriano Peixoto, a ele ligado, estão o da desconfiança e o da intolerância com opiniões contrárias. Esses sentimentos, somados ao forte viés ideológico e à fixação no passado, estiveram também por trás da demissão de Joaquim Levin no Budiz. É curiosa a forma como Bolsonaro elogia as qualidades de seu substituto, Gustavo Montesano, enfatizando aquela que, para ele, parece ser a principal missão do presidente de um dos maiores bancos de fomento do mundo, desbaratar uma suposta caixa preta deixada pelo PT. Uma gestão de olho no passado. Bolsonaro colocou na Secretaria-Geral um major reformado da PM que tem como principal predicado trabalhar com ele há quinze anos e ser de sua confiança. Às vésperas da votação da reforma da Previdência, que, mal ou bem, vai passar, anuncia a retirada da articulação política das mãos do político Onyx Lorenzoni para o general Luiz Eduardo Ramos. A ala política estranhou o esvaziamento estemporâneo de Onyx. A cúpula das Forças Armadas está perplexa com o expurgo de seus melhores quadros. Nada tem muita lógica, a não ser a da paranoia dos que se acham sempre no alvo de conspirações que enxergam em sua própria copa e cozinha. Formando um governo com os filhos e amigos ideológicos, regido pela teoria da conspiração, Bolsonaro vai se isolando.